Música Boa tarde, terceiro ano, vamos começar com a nossa aula da segunda-feira, 6 de julho de 2020 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O Pai nosso e cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqui no céu fedido Não deixeis cair a inditação, mas liberais todos os males Ah, vamos com a nossa chamada? Alice Emanuele Júlia Alice José Cauã Davi Luca Hoje na página 42, vamos falar um pouquinho sobre sílaba, tá certo? Quantos imagens eu tenho explicado pra vocês? Vejam só, aqui eu tenho alguns exemplos No livro de vocês tem três imagens Vai ter boneca, pirulito e meco Vejam quando a gente fala boneca, pirulito Isso se dá conforme a uma sílaba São palavras que podemos separar elas Como aqui temos alguns exemplos Temos também a monossílaba São palavras que cuja tinha uma sílaba só Como aqui, no exemplo Eu Pá São palavras que não podem ser divididas Não podem separá-las Vamos ter a de sílaba São palavras com duas sílabas Como aqui no exemplo Temos balde No exemplo tem Ba A U D Livro Livro São palavras que se separam E tem duas sílabas na separação Vamos ter a trisílaba Palavras com três sílabas Como no exemplo Partida Partida Palavras que tenha três sílabas separadas Tá certo? E temos a polisílaba São palavras com quatro sílabas ou mais Como aqui temos o nome alfabeto Na separação temos Uma Duas Três Quatro Quatro Alfabeto E temos também inteligente Inteligente Temos uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Separação de sílabas Então preste bem atenção nisso Tá certo? Ao lado vamos ter Atividade No primeiro vocês irão ler o texto abaixo Sobre o barquinho E de acordo com esse texto vocês irão responder Vocês irão retirar do texto palavras que tenham Monossílabas, dissílabas, trissílabas e policílabas Na outra página 43 No segundo vocês irão ler a tirinha abaixo e depois fazer o que se pede Na letra A vocês irão retirar do primeiro quadro da tirinha a única palavra polissílaba e escrever abaixo Só lembrando, polissílabas são palavras que tenham quatro ou mais sílabas separadas B Quantas sílabas tem o nome do personagem Haroldo? Vocês irão contar e colocar se são três sílabas, duas sílabas, quatro sílabas C Escreva abaixo as palavras dissílabas do último quadro da tirinha E ao lado do terceiro vocês irão levar a criança até o cinema Seguindo a ordem de cada plaquinha abaixo Monossílaba, dissílaba, trissílaba e policílaba E no quarto vocês irão ler abaixo o nome de alguns estados brasileiros Quais não são trissílabas e vão pintar os que são corretamente Agora vocês irão pegar o caderno e fazer uma pequena revisão de acordo com o livro No primeiro vocês irão ler a parlenda com atenção e seguir os comandos abaixo Comprei uma cadeira para a comadre se sentar A comadre se sentou, a cadeira esborrachou Coitada da comadre foi parar no corredor A. Retire da parlenda todas as palavras começadas pela letra C abaixo E no outro lado, na letra B Entre as palavras acima, apenas uma não possui a mesma característica que as outras Qual a palavra e por que é diferente das do grupo Ou seja, apenas uma corresponde a uma sílaba E com isso chegamos ao final de mais uma aula Fiquem todos com Deus, se cuide, tá certo? E lembre-se, fique em casa e estude com a gente E lembre-se, fique em casa e estude com a gente E lembre-se, fique em casa e estude com a gente Obrigado.